Opa! Fala rapaziada, tudo beleza? Tio Sena na área, mano, e hoje retornamos pra mais um episódio da conta totalmente free to play do noob ao pro no anime Fight! Uhuuu! Isso mesmo, galera! Hoje, mano, vamos estar zerando aí a ilha de Páscoa, tá, galera? Então, se você não assistiu o último vídeo, a gente foi lá, liberamos a ilha de Páscoa e tudo mais, e, cara, eu já farmei bastante dinheiro lá, né, no caso, os ovinhos lá, pra gente poder tá, né, indo nessa missão de zerar esse mapa o mais rápido possível, tá, galera? Eu preciso zerar ele pra continuar avançando dentro do jogo, beleza? Então, se você gosta de anime Fight, vou já te desafio agora mesmo a deixar o teu like, mano! Já faz um tempo, galera, que a gente não deixa muitos likes aqui em um vídeo, então, cara, vamos deixar 50 likes? Eu te desafio a deixar 50 likes aí, tá certo? Então, deixa logo aí o teu likezão no começo do vídeo. E lembrando, tem um cardzinho no começo e lá no final da playlist pra tu tá maratonando ela desde o começo, beleza? Então, vai lá, mano, depois maratona aí que com certeza vai ser muito bom. Galera, deixei aqui algumas horas, mano, né, nossos personagens. Ele tá aqui, ó, mano, 72, né, indo pro 72. Esse aqui meu tá 70, ó, tá, show de bola! E eu deixei aqui também, mano, esse daqui tá indo pro 53, mano, né? Até que deu, aí ficou interessante, tá, beleza? Aí, galera, beleza, depois a gente vai tratar em respeito a esses personagens. Hoje a gente não vai focar nos personagens como eles. Vamos continuar aí o pano, tá, que no caso eu vou tirar só esse meu personagem aqui, galera. Eu vou tirar ele, tá bom? Vamos tirar ele e vou colocar de novamente o meu Yugi, tá? Meu Yugi aí vai ficar na incubadora. E aqui o nosso Zeus, mano, tivesse ele, Shine, ô meu Deus! Deixa eu ver quantas de frutas eu tenho, galera, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma frutinha pra colocar Shine. Cara, só tem 14, galera. Ah, mano, que saco! Mas tudo bem, é assim mesmo. Opa, frutinha aqui, ó. Olha aí, a frutinha mítica, mano. Pegar aqui, né, mano, pra nós. Beleza, galera. Então vamos lá, mano, sem enrolar. Vamos para o novo mapa aqui, cara. O de Páscoa, tá, galera? Mapazão de Páscoa. E aqui, galera, eu já dei alguns giros, tá? Com isso, galera, a gente liberou esse time aqui. Já até peguei um épico Shine, galera. Olha isso. Olha o time como tá bom. Mano, tá muito, muito bom. E essa passiva, galera, que deu esse poder aqui pra nossa personagem. Parece muito que ela tá com um poder de Super Saiyan. Na verdade, não é de Super Saiyan, mas do próprio Gohan, quando ele ultra dá aquele extinto dele lá, né, muito doido lá. Então, show, cara. E a gente tá conseguindo matar, ó, o inimigo aqui, ó, bem rápido. Rápido sim, né? Mais rápido do que o normal, tá, galera? Então, o que a gente vai fazer, primeiramente, galera? Eu vou melhorar o meu time. Então, a gente vai melhorar o nosso time como, Senna? A gente vai tá girando aqui e gastando essa quantidade de eggs que a gente tem. Quando a gente terminar de gastar tudo isso, galera, aí sim a gente tá preparado pra zerar a missão, né, cara? As missões aqui do mapa, tá bom? Beleza? Então, deixa eu girar aqui. Show de bola. E como vocês podem ver, eu peguei, galera, deixa eu ver quantos. Peguei 300 e pouco aqui, tá vendo, ó? 373. No último vídeo, vocês falaram que não era bom eu gastar, galera, pra fazer, mano, né? Os itens pra fazer esse personagem aqui. Não, cadê esse aqui, não. Esse daqui, ó, vocês disseram que não era tão imponente, tão interessante no momento fazer ele. E a máquina de duplicar item mais na frente tem. Então, vocês falaram isso. Então, galera, vocês falaram que seria bom a gente comprar porções, né, mano? Porções aí seria o diferencial. Agora, agora só... É muito caro, meu irmão, né? E o chard também. A gente pode pegar 100 chardzinhos aqui. Eu acho que isso até é mais importante, bem mais interessante no meu ponto de vista, tá, galera? Então, depois a gente vai pegar aí com toda certeza, tá bom? Nesse vídeo ainda a gente pega. Então, olha aí, mano. Já derrotamos aqui, ó, o inimigo. Pegamos aqui, ó, o nosso dinheirinho, né, mano? Pega o dinheiro. Pegamos aqui outro egg. E, cara, então vamos lá, mano. Vamos girar. Cara, deixa eu ver quanto é pra me dar maximum open. É bilhões, galera. Bilhões. Eu tenho quantos, mano, né? Deixa eu ver quantos maximum open eu tenho aqui. Cara, eu tenho trilhões. Cara, não é tanto assim, não, velho. Dá pra gente poder brincar aqui um pouquinho a respeito disso, tá? Eu acredito que as poções shine aqui não vão funcionar, tá? Eu acredito que aqui não vai funcionar, galera. Então, não vale nem a pena a gente estar gastando, né? Eu queria fazer o teste, mas, cara, eu tô com medo de fazer o teste e não rolar, né, galera? Então, vamos dar o maximum open aqui. Ó, beleza? Já pegamos até um lendário, meu parceiro. Olha aí. Então, a gente já pode estar equipando. Olha, olha o time, meu parceiro. Meu Deus, o lendário. Cara, tá bom demais, hein, galera? Tá bom demais. Vou selecionar todos eles e a gente já vai dar um up aqui pro meu lendário. Galera, ó, beleza? Quase, mano. Quase ele ia pegando up. Cara, mano, o que é isso? Essa passiva ficou muito overpower, galera. Olha isso, cara. Deixa eu ver como é que tá... Mano, olha o time. Cadê o time? Caramba, esse meu... Olha essa personagem, mano, quando ela anda. Meu Deus, que da hora, mano, essas passivas, galera. Depois a gente vai colocar nos nossos personagens, tá, mano? Depois eu vou estar lendo bem direitinho o que é que cada uma delas dá, tá? Vou lá no Anime Fight Week, lá a gente consegue fazer isso, né? Então vamos pegar mais o nosso inventário aqui. E eu quero montar agora, galera, um time, né, mano? Praticamente focado aí nos nossos lendários, tá? Que é pra gente poder, mano, não perder tempo, meu parceiro. Não perder tempo. Ó, lendáriozão aí. Show de bola. A gente vem, ó, equipa já os melhores, né, galera? Vocês estão vendo aí que os personagens estão... Meu Deus, mano, essa passiva, ela é muito boa, galera. Meu parceiro, não tem nem por que eu equipar os lendários, galera. Se esse aqui, ele é bem melhor, né, mano? Essa daqui, ela é bem melhor. Então, ó, vamos lá. 700, beleza. É, mas aí tem que lembrar de uma coisa. Então, com passiva, né, mais, ó, beleza. É, mas foi por 6. É, realmente, galera, eu vou upar uma dessa daqui agora pra gente poder ver. Vamos lá, vamos pegar aqui. Max me open novamente. E vamos lá, cara. Vamos pegar isso daqui. Oh, 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 meus manos. Meu Deus, agora vai ficar bom. Agora vai ficar bom. Ó, já pelo menos... Caramba, a gente equipou esse personagem sem ele. Caramba, rapaziada. Cadê o... Deixa eu ver aqui, galera. Ó, galera, aquele meu personagem lendário, só aqui, mano. Olha aí, ele tá nível 201. Ele já tá nesse poder. Vamos ver ele um pouquinho mais forte, galera. Mano, foi pra caramba, meu parceiro. Que isso, mano. Essas passivas já são bem poderosas, cara. Se a épica, ela já é assim. As míticas, meu parceiro, vou nem falar pra vocês, hein, mano. A gente vai sempre fazer esse processo de medo, galera, de trocar. Porque, cara, com certeza. E esse daqui? Esse daqui que eu fiquei... Meu Deus, cara. Me surpreendi, mano, com a força dessa daqui, viu, galera. Olha isso. Caramba, mano. Que coisa boa, rapaziada. Que coisa boa, mano. E, mano, então eu vou falar o seguinte, galera. Eu vou estar fazendo todos esses Max Me Open aqui com vocês, tá? E eu vou falar, mostrar pra vocês daqui a pouco como é que ficou o nosso time. Porque, cara, senão vai ficar um vídeo bem cansativo e a gente tem que fazer as missões. Beleza? Beleza, então, já volto aí com vocês. Terei dois épicos aqui também e temos um com essa passivazinha também aqui épica, tá? Cara, isso daqui, mano, com certeza vai ser muito bom. Vamos ver a velocidade que eles dão. Olha isso. Olha a velocidade que eles derrotam um miniboss, né, mano? Muito rápido, galera. Sério, muito rápido mesmo. E aí, com isso, a gente vai conseguir, mano, zerar bem rápido aqui as missões, tá, galera? Então, o meu objetivo agora é zerar, mano, todas as missões aqui que a gente tem, né, desse mundo. Beleza? Então, a gente vai zerar, mano, essas missões e, cara, vamos ficar mais poderosos. Eu ainda não vi, galera, a respeito sobre a... como é que eu posso falar? A montaria, mano. A montaria eu ainda não vi. E, provavelmente, galera, como é tarde da noite, eu talvez não termine essa missão agora, só de manhã. E eu ainda vou farmar um pouco mais, né, mano? E, com certeza, aí, nosso time já vai ficar muito, muito forte. Agora, eu não sei porque tá dando umas travadinhas, mano. Será que esses efeitos, eu não sei, mano, pode até ser. Mas, cara, eu tô muito feliz, mano. Na moral, nosso time deu up aí gigante, meu parceiro, gigante mesmo em relação, né, ao que tava no começo, tá, galera? Meu Deus, não tem nem comparação, cara, tá? Então, beleza, galera. Eu vou terminar aqui a missão com vocês. Quando eu estiver matando o último boss, eu volto aí, beleza, mano? Beleza, rapaziada, mano. Depois de uma noite toda, cara, farmando, fazendo as missões, galera. Olha isso. Olha o meu time atualmente, galera. Meu parceiro do céu, o tio Senna tá com o time. E, manos, pasmem, olha o poder de cada um. Esse daqui, galera, ele pegou bastante nível porque eu deixei AFK, mano, né, fazendo autofeed. Aí, ele entrou aqui no meio e pegou, né, mano, o poder de todos. Cara, uma coisa que eu tava vendo, galera, que a gente pode fazer transferência de passiva, né? Então, vai ser muito bom a gente pegar algumas passivas dessa daqui pra transferir para os nossos times principais, né? Então, com certeza, vai fazer muita diferença, meus brother. Beleza? Então, esse aqui é o meu time atualmente. Então, a gente tá praticamente, cara, derrotando os NPCs aí, ó. Muito, mas muito rápido mesmo, tá, galera? Conseguimos aí farmar muito. Aqui tá dois, mas tava quatro, tá, galera? É porque eu fiquei AFK aqui mesmo, tá? Então, beleza, galera. Vamos só pegar logo a nossa montariazinha aqui muito braba, galera, tá? Pega um... Cara, que montaria é essa, meus irmãos? Literalmente pegaram... Mano, não, não. Pera aí, cara. Agora eu tenho que ver isso daqui, galera. Pelo amor de Deus, mano. Não faz um negócio desse com nós, não, cara. Olha isso, galera. Deixa eu equipar essa montaria. Mano, deixa eu ver aqui. Ah, não, cara. Eu sou um coelho em 3D. Meu Deus, que montaria estranha, galera. Mano, ela não combina, não, cara. O jogo é... Não é 2D, né? Mas o jogo é um gráfico diferente dessa montaria. Olha essa montaria, ela tem textura, mano. Textura literalmente é um coelho, cara. Meu Deus, cara. Eu literalmente sou um coelho, cara. Meu Deus. Então, galera, vamos fazer o seguinte, cara. Como a gente tem muitos personagens aqui, galera, tá? A gente tem muito personagem aqui, ó. Desses personagens meio míticos aqui, né? O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó. Comprar esse daqui, galera. Vamos comprar, tá? Deixa eu comprar aqui, ó. Comprei? Não sei. Não, comprei não. Agora eu comprei, eu acho. Compramos, beleza. Agora a gente comprou 100 fragmentos. Eu ainda tenho 400 e pouco, beleza. Sem problema nenhum. A gente pode vir aqui e fazer... Cadê o Craft, mano? Na verdade, nem tem, né, mano? Ah, tá aqui, tá aqui. Craft. Eu, mano, eu vi. Eu não tô doido, não, mano. Eu tinha visto esse daqui. Pena que eu não peguei eles shiny, tá, galera? Eu queria fazer logo eles shiny. Mas não tem problema, não, mano. Vamos pelo menos fazer um desses nossos personagens aqui. Porque eu quero ver, galera, upar ele, tá? Vamos lá. Vamos craftar ele aqui, galera. Pra gente poder ver o que vai vir de interessante, né, meus manos? Então, vamos lá, mano. Vamos lá. Pode vir. Beleza, galera. A gente vai ter um personagem aí de craft, mano. Ok, deixa eu ver aqui sua força. Sua força. Meu Deus! Já começa com 2.3 trilhões, mano. Caramba, rapaziada. E eu posso pegar uma parceira... Mano, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos upar essa personagem ainda, mano. Eu quero upar essa personagem nesse vídeo, cara. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas não tem problema, não. Deixa eu vir aqui, ó. Se eu não me engano, nessa máquina, tá? Aqui na transferência, galera, a gente pode escolher a que a gente quer, ó. Vamos escolher essa personagem, né? Aí eu venho, coloco a personagem que eu quero, que é essa daqui. Beleza. E aí a gente seleciona passiva. E aí a gente pode utilizar aqui, ó, um token. Aí a gente vai e faz aí a transferência. E... Mano do céu! Ah, não, mano! Que personagem forte, velho! Meu Deus, cara! Que isso, galera! Mano, pena que eu não consigo colocar, galera, essa minha personagem aqui, né? De feed, tipo, na máquina, tá? Pra upar, mano. Infelizmente, cara. Infelizmente. Que pra upar ela aqui vai ser... Era sensacional, mano. Eu acho que essa personagem aqui... Eu vou colocar... Eu vou ver aqui, galera, uma coisa. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Vamos lá. Opa, agora, né? Vamos colocar aqui a nossa... Né? Mais forte. Cadê ela? Cadê ela? Aqui, ó. Beleza. Vamos selecionar tudo e fazer aqui um... Beleza. Show de bola. Ah, deixa eu equipar ela, né, mano? Não tô nem equipei a personagem. Deixa eu equipar ela aqui, ó. Olha isso. 10 trilhões, mano! A personagem ficou, galera! Meu Deus, mano! Cara, vamos ver só o poder dela, galera? Eu não vi os poderes de nenhum personagem, mas... Eu fiquei interessado agora em ver... O poder dessa personagem aqui, tá? Vamos colocar meus efeitos, beleza? E vamos atacar aqui, galera. Quero ver aqui o poderzinho dela. Mano, só ela... Meu Deus, galera! Pera, pera. Eu acho que não vai dar tempo não, hein, mano? Eu acho que não vai dar tempo não, galera. Pera aí, mano. Deixa eu ir lá pra trás ali os personagens mais fortes, galera. Meu Deus, que incrível, mano! Que incrível! Pronto, esse daqui. Esse daqui é mais forte. Voltar agora, hein? Voltar agora, galera! Ué! Não tô... O que aconteceu? Não tem, mano. Não tem poder. Eu não acredito que não tem poder, galera. Ah, tem. É esse negocinho. Ah, mano. Fiquei triste agora. Fiquei triste, mano. Deixa eu colocar meu time todinho aqui pra atacar, mano. Só pra gente ver os poderes da rapaziada. E eu acho que não vai... Ah, são poderes mais simples, né, galera? É, são poderes um pouco mais simples. Tá, beleza. Eu não posso fazer, né, na incubadora. Eu não consigo colocar esses nossos personagens lá. Cara, será que eu consigo fazer, galera, algum level, tipo, pegando de outra fase, nanofeed? Será, mano? Porque assim, pelo menos, a gente conseguiria pegar um nível um pouco mais incrível aí pra ela, né, cara? Mas eu acredito que não vai dar não, galera, tá? Eu acho que a gente não consegue fazer isso. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos pegar só um pouco aqui, ó. Quero só ver, mano, se a gente consegue fazer... É, não vai, galera. Infelizmente, ó, não consegue fazer feed, tá? Infelizmente. Mesmo eu tirando, ó, nem tem cadeado eles, mas o feed não consegue. Então, o problema, galera, tipo, praticamente pro evento, né, é bom. Mas fora do evento, a gente não vai conseguir utilizar pra nada, tá? Então, deixa eu colocar essa personagem aqui mais ou menos no nível que eu tô atualmente. Vamos colocar 280, né? 380. Mano, 850 é, galera. Cara, é muita força, gente. É muita força. Se eu conseguisse fazer alguma coisa... Será que tem pra transferir nível? Sei lá, mano. Alguma coisa aí, galera. Eu queria que vocês comentassem aí, tá? Então, comenta aí que eu... Cara, ficaria muito feliz. Galera, mano, não tem muito mais o que a gente fazer, propriamente dito, no evento, tá? A não ser a gente comprar aqueles itens lá, né, pra fazer essas transferências. Não, pra gente fazer essa evolução que eu não sei muito bem como é que funciona, tá, galera? Essa evoluçãozinha. Cadê? Aqui, ó. Né? Essa máquina aqui de evolução, galera. Eu não sei, eu não sei se eu tenho que pegar qualquer personagem e colocar aqui, mano, né? E pronto, coloca isso aqui e faz um envolve. Não sei, mano, pra falar a verdade como é que a gente funciona aqui, tá? Então, se você puder falar, eu agradeço demais a respeito. Mas aí, galera, só vai faltar isso daí. A gente pode até ver se a gente consegue fazer num próximo vídeo, algo do tipo, beleza? Então, mano, é isso daí. Conseguimos fazer as missões, ficar um time extremamente poderoso. Fizemos um craft. E agora, galera, eu vou girar um pouco mais pra guardar as passivas pra gente poder tá aí, né, colocando os personagens no futuro, beleza? Então, mano, se você gostou, já deixa aquele like muito brabo pra tá ajudando o canal do Tio Senna. Se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade que eu sempre solto aqui com vocês, beleza, galera? E, se possível, galera, comenta aí. Porque, cara, o teu comentário, ele é muito importante, tá bom? Então, assiste a nossa série desde o começo. Tá muito bom. A gente tá jogando bastante anime fight. Então, com certeza, você que gosta desse jogo vai adorar a nossa série. Fiquem com Deus. Beijo no coração, gente. E até o próximo vídeo. Valeu! Fui! E até o próximo vídeo.